Música Só pior, só Três e meia da manhã Desculpa Você tem razão Nada de envolvimentos e de paixões Eu também penso assim Apenas amigos Mua Deve ser boa a vida na fazenda, né? Acho meio sacal Mas aposto que seus filhos gostam Casarão é melhor do que a fazenda Aquele casarão imenso? Uhum Ah, eu passei por lá É da sua família aquilo tudo? Da família da minha mulher Hum, parece um museu E meu sogro que mora lá é uma múmia Mas o vizinho gosta Luísa Ó, Luísa só gosta de shopping Que graças a Deus aqui não tem Mas ela também prefere o casarão por causa da praça E você e a sua esposa A Lúcia Helena Eu e a Lúcia ficamos na fazenda Meia hora daqui Ai, eu tô morta de sono Bate a porta quando sair, tá? Beijinho Sabe desde quando eu durmo com esse travesseirinho? Desde pequenininho Aonde eu vou ele vai Não me larga Não existe ninguém no mundo mais fiel na cama do que um bom travesseiro Tchauzinho Tchauzinho Vai direitinho pela estrada, tá? Não corra, não bate, não morra Tchauzinho 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 Amém